Esse vídeo contém spoilers de Final Fantasy VII original, mas é tipo, o spoiler mais manjado do universo, mas eu tô avisando porque, né, talvez vai ter gente chata pedindo pra ter avisado antes. Após um longo, tipo, longo e alto, finalmente a gente vai voltar com mais um vídeo. E pra ser sincero, durante todo esse tempo sempre aparecia, tipo, uma ideia ou outra pra um vídeo, só que nunca surgiu a vontade de fazer. Mas com o apoio de alguns amigos surgiu o ânimo de voltar com o canal, especialmente depois de comentarem que não parece que tem muita coisa como esse quadro no Brasil. Reintroduzindo o quadro, que ainda não tem nome, é aqui que a gente vai falar sobre o trabalho de arte e design de membros da indústria dos jogos. Procurando definir o seu estilo de influências e avaliando alguns designs feitos pelo artista. Quem sabe daqui a um tempo a gente fale de artistas de fora, mas provavelmente a gente não vai sair do escopo da cultura pop japonesa. Não é nenhuma regra ou promessa, mas é só onde a gente acha a maioria dos artistas que nós admiramos e ficamos afim de falar sobre. E hoje a gente vai falar da lenda, né? Hoje falaremos do homem, a lenda, Tetsuya Nomura. Pra muitos o cara nem precisa de introdução. Afinal, ele é sem dúvidas uma das figuras mais icônicas e ao mesmo tempo controversas para os fãs de Final Fantasy e até JRPG no geral. A discussão ao redor do cara é no mínimo caótica. Alguns gostam de culpar ele por tudo que acontece de errado na Square, especialmente no mundo pós-Final Fantasy VII Remake. Enquanto outros acham que ele é um anjo que jamais fez nada de errado. E isso é o último é verdade. Não, brincadeira. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre o famoso artista e diretor da Square Enix, focando mais em seu lado artístico mesmo. Pois é esse o foco desse quadro, porque bem, opinião sobre o cara como diretor, você nem precisa pedir pra achar por aí. Tetsuya Nomura nasceu em 8 de outubro de 1970 na prefeitura de Kochi, no Japão. O cara começou a desenhar com 3 anos, influenciado pelo seu pai que criava desenhos de Sugoroku pra ele, que era um tipo de tabuleiro japonês. Quando ele entrou no fundamental, seu pai disse que uma era de computadores estava chegando. E comprou um computador para o moleque. E com isso ele começou a curtir videogames e até programar os seus próprios. Eventualmente ele pegou emprestado um Famicom, conhecido aqui como Nintendinho, e se apaixonou por Dragon Quest por introduzi-la a elementos de história em videogames. Sua habilidade como artista até que é bem flexível. Podendo ir desde o semi-realista até um estilo anime infantil pra se aproximar com os designers da Disney, como a pintura também muda de arte pra arte, né? Podendo ir desde texturas meio que de rabiscos, até uma pintura mais plana mesmo. Porém, qualquer que seja o estilo que ele desenhe, os cabelos pontudos, traço angular, inspiração em movimentos de moda japoneses, e é claro, centros e zippers são o que mais persistem na maior parte do seu trabalho. Mas aqui no lugar de só zoar, a gente vai procurar entender o estilo do cara também. E pra isso temos que entender que a adolescência do Nomura ocorreu em uma época em que a moda japonesa estava passando por várias transformações. Nos anos 80, o estilo punk foi trazido para o Japão, o Visual Kei começou a se formar, e o estilo Harajuku estava começando a se popularizar. Visual Kei é um movimento entre músicos japoneses caracterizado pelo uso de muita maquiagem, roupas extravagantes e cortes de cabelo elaborados e muitas vezes bem espetados, estilo muitas vezes comparado com o gótico e com o glam rock dos anos 70. Já o estilo, o Harajuku iniciou como um movimento anti-fashion, tendo como uma das origens o... Takenoku Zoku nos anos 70, uma dança feita por jopens japoneses em Harajuku, em dias que ruas ficavam fechadas para a passagem de pedestres. As danças tinham vários estilos, desde rock'n'roll até danças vanguardistas ou paródias de danças tradicionais. Os grupos eram geralmente predominantemente femininos, com um único cara liderando a dança, e as roupas utilizadas eram coloridas e extravagantes. Eventualmente as atividades foram desencorajadas pelo governo japonês, então o estilo acabou morrendo, mas a paixão não só ficou, como evoluiu, dando origem a vários tribos urbanas, como uma com seu centro de estilo único, quase sempre extravagante e super detalhado, com várias peças de roupa por cima de detalhe por cima de roupa. Lembra alguém, não é? Para o jovem japonês, essa moda não é sobre ficar estiloso, mas existem também como uma forma de afirmação, uma expressão de individualidade em contraste contra as regras escritas e natureza reservada na maior parte da cultura japonesa, o que torna a interação entre as influências do Nomura e o meu, onde ele trabalha, bastante interessante, pois faz uma expressão de rebeldia se encontrar com o outro. Se você clicou nesse vídeo, já deve conhecer os famosos otakus, que por aqui são conhecidos como pessoas que gostam muito de anime, mangá, mas o termo no Japão é um pouco mais amplo, significando literalmente viciado. A palavra pode se referir a uma pessoa que tenha uma obsessão de qualquer tipo, podendo ler desde os animes e mangás até coisas como o trem, é claro, videogames. Pode parecer esquisito para quem usa o trem inocentemente no Mabou, mas no Japão a própria otakice é uma forma de rebeldia. Numa sociedade em que as pessoas são extremamente preocupadas com coisas como a produtividade e o fazer da sua parte, gastar tanto tempo em seus gostos cultivando sua individualidade, sendo entre aspas inútil no geral, é ir contra a corrente. Por isso, para muitos japoneses, a palavra otaku carrega implicações bem negativas e as pessoas fazem o possível para não serem associadas ao termo. Enquanto outros, é claro, não miram em abraço contudo. Eu só posso imaginar o impacto que ele teve como artista nos jovens japoneses. Devia ser tipo a coisa mais errada do universo na época, juntar videogames e modos de contracultura. Não tem nada em inglês falando sobre a popularidade dele no Japão, mas eu traduzi um fato apontamente um site em japonês e aparentemente lá o Namoré é tão popular que não consegue escapar de ficar ilustrando livro, guia, pôster e outras coisas mesmo quando ele não quer. E eu to insido que foi essa combinação que tornou ele popular por lá. Além da moda, o Namoré também cita o próprio Ushitaka Amano, o qual a gente já fez no vídeo sobre ele aqui no canal. Namoré o vê como uma inspiração. Outro artista com designs bem populados e detalhados, apesar dos dois terem procedimentos diferentes neste quesito. Inclusive, o Namoré decidiu mandar o seu currículo para Square após ver um desenho de Amano em um anúncio de vaga numa revista. Namoré conseguiu um emprego e, traindo todas as expectativas, ele começou trabalhando como debugger em Final Fantasy IV e após ser treinado por Tetsuya Takahashi, desenhou os monstros de Final Fantasy V. Sim, o Tetsuya Takahashi de Xenogears e Xenoblade. É incrível o quanto o nome de Kizu já pisou nessa bendita empresa. Ele só foi começar a colocar os seus personagens nos jogos com Final Fantasy VI, criando o Shadow e o Setzer, coincidentemente os mais éticos. Foi apenas no Final Fantasy VII em que o Namoré começou a ter mais poder sobre a franquia, substituindo o Yoshitaka a Amano como artista principal, pois seu estilo era mais... pontudo? E esse estilo, ele se encaixava melhor com a tecnologia 3D primitiva do Playstation 1 e sua mão no jogo agitou toda uma geração. Suas ideias, desde seu estilo artístico pontudo, roupas inspiradas em moda, design em tribos urbanas, até sua influência na escrita da história, idealizando até mesmo a icônica morte da AERIS, deixar a sua marca nos JRPGs para sempre. Namoré disse que seu estilo de verdade apenas apareceu em Final Fantasy VIII, e de fato, os seus desenhos para o set pegavam um pouco do estilo SD de anime e mangá. A série estava numa certa transição estilística dos sprites 2D pequenos para o 3D do Playstation, e havia uma certa intenção de deixar o estilo gráfico mininamente reconhecível. Os designs de Final Fantasy VII são alguns de seus trabalhos mais singulares, pois nele há uma mistura de elementos que nunca mais voltaram com tanta força no trabalho dele, parcialmente produto do mundo único do jogo. O Cloud, por exemplo, ele é um soldado de uma distopia cyberpunk, que luta com uma espada gigante, que sempre me deixou curioso, parecendo muito mais algo para um protagonista de JRPG medieval do que alguém em um mundo mais puxado para o cyberpunk. Yuffie é uma ninja que vem de Wutai, um lugar com uma estética mais parecida com a do Japão feudal. O Barret já é bem mais parecido com algo que você veria no cyberpunk comum, e o Vincent... É, ele é um vampiro. E apesar disso, tudo há uma coesão muito boa na aparência dos personagens. Final Fantasy VII também possui uma ótima simplicidade e silhueta que deixam seus designs extremamente icônicos e reconhecíveis não importa onde eles estejam encarnados. Esse é um toque que sentimos que ele foi perdendo com o tempo. Acho que o Namoro inicialmente ter criado esses designs para um estilo mais simples ajudou nesse aspecto. Enquanto para algo mais realista vai ficando mais difícil fazer um contraste entre os personagens ou uma silhueta mais icônica. Eu costumava não gostar muito do design do Cloud. Eu achava que ele era um super saiyajin com uma espada gigante, e é isso. Uma ideia de personagem que eu teria com 10 anos, mas eu tinha tipo 14 anos como eu joguei para o Final Fantasy VII, e muita coisa muda de lá pra cá. Reavaliando o design do Cloud, a primeira coisa que notei foi esse roxo na roupa dele. É perfeito! É a cor mais vibrante que poderiam usar sem o estuário do personagem e do mundo sombrio. Ao mesmo tempo, não tem muita coisa acontecendo nessa roupa. Apenas um cinto quebrando entre a parte de cima e a de baixo, afinal, esse é um uniforme mesmo. E passa a imagem que o Cloud quer que tenha um dele perfeitamente. Um cara sério e sem nonsense. Apesar de que essa não seja a verdade. Apesar de ser bem longe da verdade, pra quem sabe do que eu tô falando. Eu gosto muito de como as calças são largas no meio e vão afinando. Ajuda na silhueta e parece confortável pra um guerreiro ao mesmo tempo. E falando em guerreiro, nós temos a icônica Buster Swords. Essa pose energética e séria que parece que já esperou demais pela vez dele no Xbox. E apenas ombreira e bracedeira em um dos lados do corpo customizados com parafusos. Porque a única coisa tão revoltada quando colocar spin nas roupas é colocar parafusos. O uniforme de Soldier normalmente tem duas. E pode ser que ele só tenha uma por questão incompleta. Mas eu prefiro acreditar que ele usa apenas uma por questão de escolha. Demonstrando a preferência por um cheiro de luta mais agressivo. Onde ele precisa sacrificar a defesa pra ter mobilidade. E pra finalizar temos o cabelo espetado e amarelo. Que é uma das coisas que mais se destaca no design. E ajuda muito a aumentar a energia rebelde do design. A Ares também tem um design bem simples e direto ao ponto. Ela é uma garota mega e inocente. Mas também sabe ser descontraída, divertida e descolada. Meio que fazendo o que der na teia. Sua personalidade é quase oposta do Claudio. E por isso é uma das maiores fraquezas do espetadinho. Inclusive por isso ela consegue arrasar ele em suas ideias. A sua pureza é bem comunicada com um longo vestido rosa. Um olhar sereno e um cabelo suave amarrado por uma fitinha azul. Contrastando com a sua jaqueta vermelha que representa o seu lado mais cruel e descontraído. E é claro também que não podia faltar com as botas. A Ares mora em uma favela e tem que trilhar caminhos complicados pra ir pra onde quiser. A maioria dos personagens principais de Final Fantasy VII tem escolha de calçado bem robusta por causa de suas situações. Mas decidimos falar disso especificamente nela. Pois é inesperado nesse tipo de personagem. Lembrando um pouco o estereótipo. É incrível que mesmo o padrão de Final Fantasy VII, esse cara é ridículo de exagerado. Ele tem um cabelo preto comprido que cresceu durante o seu longo sono. E fica vazando de sua bandana dando uma aparência meio selvagem e de... Eu acabei de acordar de um sonho de 30 anos. E bem, ele consegue se transformar em bestas selvagens. E ele acordou de um sonho de 30 anos. Então é bem preciso. Ele também ajuda um pouco em silhueta. É quase como se ele tirasse esses fiascos e ele pudesse ser, sei lá, o Alucard? Sua capa vermelha se destaca muito bem com o resto. Quase todo preto tem uma gola grande o bastante para ele poder esconder a sua boca dentro para mascarar as suas expressões. Ajudando-o a se fechar ainda mais para os outros. Coisas que ele faz por causa dos seus traumas do passado. Ele tem uma braçadeira dourada com unhas afiadas e botas pontudas. Reforçado o seu tema visual vampírico. Tem uns um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete cintos. Mas, né... Eles não são gigantes como alguns outros designs dele. Tem uma cor só. Se existe algum tipo de personagem que faz sentido abarrotar os cintos, esse é o Vincent. Eu não sei como que... O Nomura coloca tanto dessas coisas. Mas, como não é só para preencher espaço nos personagens, é esforço para deixar os designs mais edgy. E o Vincent foi feito para ser a coisa mais edgy do universo. Simples, icônico e efetivo. É o que daria para dizer para praticamente todos os designs importantes de Final Fantasy VII. Sério. Inclusive, parece que eu não sou o único, visto que o remake não muda muita coisa neles. Mas de Final Fantasy VII é só isso. Já no próximo episódio de Tetsuya Nomura e a sua antes, teremos Final Fantasy VIII e outros projetos dele. Tchau, tchau.